Questão 16. Seja ABC um triângulo cujos lados AB, AC e BC medem 6 cm, 8 cm e 10 cm, respectivamente. Considere os pontos M e N sobre o lado BC, tais que AM é a altura relativa a BC e N é o ponto médio de BC. A área do triângulo AMN em cm² é... aí você tem os itens. Muito bem, vamos partir agora para uma resolução. Ele fala num triângulo ABC, tal que os lados AB, AC e BC medem respectivamente 6, 8 e 10 cm. Então aqui temos uma figura que representa a situação corretamente. Vamos considerar o seguinte. Nesse triângulo, como os lados no index, 6 e 8, perceba que 10² é igual a 6² mais 8². 6² é 36, 8² é 64. 64 mais 36 realmente é 100, que é o mesmo que 10². Daí podemos concluir que o triângulo ABC é um triângulo retângulo. O ângulo reto está ali com o vértice em A. Então a gente pode até marcar que é um triângulo retângulo. Porque quando o triângulo é um triângulo retângulo, o quadrado do maior lado é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados. Agora, quando o quadrado do maior lado é igual à soma dos quadrados dos outros dois, então o triângulo é um triângulo retângulo. A gente pode concluir isso. Isso vai ser muito importante durante a resolução da questão. A questão diz que nós devemos considerar dois pontos, M e N, sobre o lado BC. De tal sorte que AM é a altura relativa ao lado BC e N é o ponto médio do lado BC. Então podemos concluir que NC mede 5 centímetros. Se a gente chamar esse pedacinho aqui, M e N de X, então MB vai valer quanto? 5 menos X. Porque N é o ponto médio. Então temos 5 centímetros para cá, 5 centímetros para lá. Se a gente chamar esse pedacinho aqui de X, então aqui vai ser 5 menos X, ok? Muito bem. Como N é o ponto médio, tá certo? No segmento aqui da hipotenusa, podemos até dizer que o segmento AN mede 5 centímetros também. Porque AN acaba sendo o quê? A mediana relativa à hipotenusa em um triângulo retângulo, a mediana relativa à hipotenusa tem medida igual à metade da hipotenusa. Então como a metade da hipotenusa equivale 5, a mediana relativa à hipotenusa também mede 5. Isso é muito importante porque queremos calcular a área do triângulo AMN. Então AN aqui mede 5. Esse é um dos lados do triângulo aqui que a gente quer calcular a área, né? Esse triângulo é um triângulo retângulo porque AM é a altura relativa ao lado BC do triângulo grande. Então esse ângulo é de 90 graus. Consequentemente, o nosso triângulo AMN é um triângulo retângulo, não é? A gente identificou um dos lados aqui, ó, MN como medindo X, tá certo? O outro lado aqui, ó, que a gente ainda não falou, é a altura do triângulo ABC. A altura a gente realmente indica pela letra H. Tem como a gente determinar o seu valor? Sim. Nós sabemos que o produto da multiplicação da medida da hipotenusa pela medida da altura relativa a ela é igual ao produto da multiplicação das medidas dos catetos. Assim, podemos escrever que 10 vezes H é igual a 6 vezes 8. 6 vezes 8 é 48. Passo 10 dividindo, a gente determina que o H vai ser 4,8. Então, H vale 4,8 centímetros. Apenas a medida do lado MN ainda é uma incógnita pra gente. A gente chamou de X. Tem como a gente determinar? Claro, professor. Basta aplicar o Teorema de Pitágoras no triângulo AMN. Então, vamos lá. Podemos escrever que o quadrado de X mais o quadrado de 4,8, a soma dos quadrados das medidas dos catetos, é igual ao quadrado da medida da hipotenusa. Então, o quadrado de 5, 5² é 25, 4,8² dá 23,04. 23,04 somado com o quadrado de X dá igual a 25. Então, o quadrado de X é 1,96. Daí, nós concluímos, já que X é uma medida e, portanto, um valor positivo, X é igual a 1,4 centímetros. Esse pedacinho aqui, né? Tudo que a gente precisava para calcular a área do triângulo AMN. Nós temos aqui MN, certo? A gente vai considerar como a base. E temos aqui AM, que é a altura relativa a essa basezinha aqui, não é? Então, a gente pode calcular a área como que vai ficar. A medida da área vai ser a base, que no caso mede X, MN. No caso, o X vale 1,4, né? Multiplicado ali pela medida da altura. Então, vezes 4,8, tudo isso dividido por 2. Fazendo essas continhas, você faz sem dificuldade. Você encontra que o valor da área do triângulo AMN é 3,36 centímetros quadrados. Então, essa é a nossa resposta. Deixe um comentário com a sua opinião sobre o nível de dificuldade da questão. O nível foi fácil, médio ou difícil? Deixe um comentário aí com a sua opinião. O item correto, portanto, é o item A, 3,36 centímetros quadrados. Se você gostou, clique em gostei para dar uma força para o nosso canal, para mostrar que você incentiva a produção de vídeos como esse. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!